Tua mensagem de vida vou ao mundo anunciar Pra fazer Tua vontade Eis-me aqui, ó Senhor, para evangelizar O amor nos transforma, o amor nos conduz O amor é capaz de dar um novo rumo à nossa existência Somente quem ama é capaz de decidir-se Porque pra nós, cristãos, o amor é decisão Meu querido irmão, minha querida irmã Que bom estar com vocês do nosso quadro semanal Eis-me aqui Meditando sobre as questões vocacionais a partir da Sagrada Escritura É bonito, é interessante, é profundo Mas também é extremamente necessário Que impulsionados pelo testemunho de tantos homens e mulheres Que do Primeiro Testamento ou do Novo Testamento Nós nos coloquemos também diante desta circunstância De poder nos embasar nestas pessoas, nesses personagens E impulsionar a nossa vida O testemunho deles nos ajuda também a vivenciar o nosso testemunho Antes de mais nada, já deixe o seu joinha Curta o nosso programa Coloque também, né, diante de outros quadros Aquilo que pode ser o seu processo de evangelização Sejamos arautos, sejamos promotores Sejamos profetas das comunicações Das novas tecnologias Divulgue, compartilhe, comente É muito importante Tornar conhecida a Palavra de Deus Para todos aqueles aos quais fazem parte do nosso círculo de amizade, de contato Para hoje, se vocês bem perceberam Estamos numa sequência de personagens do Primeiro Testamento Vimos muitos homens Mas a partir de agora Vamos ver alguns personagens femininos Algumas mulheres Nós vamos tomar um personagem Uma personagem Que na verdade não tem um nome explícito Mas tem uma função importante Muitos de nós já ouvimos falar No livro do Cântico dos Cânticos E ali é um diálogo contínuo Entre o amado e a amada Hoje nós queremos conhecer a amada do Cântico dos Cânticos Que pode se traduzir também como A alma que ama Como a pessoa que se coloca na disposição de encontrar Deus O texto belíssimo De profunda e delicada poesia Encontra-se no livro do Cântico dos Cânticos No capítulo 3 Os versículos de 1 a 4 Vejamos o que o texto nos diz Em meu leito durante a noite Procurei o amado de minha alma Procurei-o e não o encontrei Vou, pois, levantar-me e percorrer a cidade Pelas ruas e pelas praças Procurando o amado de minha alma Procurei-o e não o encontrei Encontraram-me os guardas Que faziam a ronda pela cidade Acaso vistes vós o amado de minha alma? Pouco depois de ter passado por eles Encontrei, afinal, o amado de minha alma Segurei-o e não o soltarei Até que o introduza na casa de minha mãe No aposento daquela que me concebeu A beleza desse texto É de uma mulher que busca De uma mulher que é capaz De sentir-se amada E de amar Ninguém oferece aquilo que não tem E, portanto, a experiência desta mulher Em ser amada A leva também a amar É importante que estejamos atentos Às expressões de amor que nós temos no dia a dia Deus nos ama infinitamente Deus nos ama com amor eterno Deus é amor sem fim Deus é infinito no seu amor Portanto, se Deus nos ama Cabe apenas um desejo para nós Amar Perceba algumas características desta amada Narrada pelo Cântico dos Cânticos Ela está na comodidade de seu leito De seus aposentos Está cômodo para ela estar deitada Mas se ela não estiver com o seu amado Não está bom Portanto, é uma mulher que busca Procura Ela procura E quando não encontra Ela ainda sente mais vontade de procurar Portanto, ela é perseverante O amor persevera Ela sai pelas ruas e pelas cidades E detalhe É noite Lugar da confusão Lugar do perigo De não saber o que se contempla exatamente aos seus olhos Mas o amor Tudo deseja O amor é forte O amor é corajoso Ao mesmo tempo que o amor nos coroa O amor nos crucifica Para estar ainda mais próximo dele Preso Configurado Pois é quando estamos Amarrados ao amor Presos ao amor Então somos livres A dinâmica do amor é completamente diversa De qualquer outra dinâmica que temos Na construção existencial É nos fazendo presos ao amor Que verdadeiramente nos tornamos livres De repente, ela é capaz de encontrar Alguns homens que faziam a patrulha Como que guardas e pergunta Vistes o amado de minha alma? O amor procura constantemente O amor nos faz tornar destemidos E por fim O evangelho nos ajuda a compreender Procurai e encontrareis Ela procura e encontra Quem procura amor Encontra amor Quem procura outras coisas Às vezes encontra estas outras coisas Qual é o foco da sua vida? Aqui eu não falo apenas de um amor temporal Que também é importante É bom Mas eu falo do amor eterno Aquele que é capaz de construir Edificar De nos dar consistência Na nossa relação E ela conclui dizendo Depois de ter encontrado Segurei-o E não o soltarei Quem faz uma experiência radical de amor Faz uma experiência radical de existência De sentido De significado O amor é capaz de dar significado à nossa vida O texto repete três vezes O amor de minha alma O amor de minha vida Quando nós verdadeiramente encontramos o amor Tudo toma um significado Uma cor Um sabor diferente Que possamos fazer esta experiência do amor de Deus No já E no ainda não Neste já Que nos antecipa Aquilo que contemplaremos na infinitude Aquilo que contemplaremos na eternidade Que experimentaremos na eternidade Porque o amor Ele é eterno O amor nunca se desfaz Sejamos amados em Deus Amemos a Deus E que esse intercâmbio de amor Nos faça descobrir Grandiosamente A proposta amorosa de Deus Nas nossas vidas Sejamos envolvidos pelo amor Procuremos e encontraremos São Vicente Palotti tem um pensamento muito bonito Procura Deus Procura Deus Irás encontrá-lo Procura-o sempre E encontrarás em tudo Quando procuramos Deus amor Transformamos o nosso ambiente em amor Porque convidamos Deus Que é amor A habitar em todas as nossas inconsistências Transformando aquilo que Num outro momento era trevas Em luz Em luz Radiante e amorosa Sejamos amados Abençoados E impulsionados Na nossa busca E no nosso encontro Deus nos abençoe e nos proteja E eu aguardo você Para o nosso próximo encontro Tua mensagem de vida Vou ao mundo anunciar Pra fazer Tua vontade Viz-me aqui Viz-me aqui Viz-me aqui Viz-me aqui Ó Senhor Pra evangelizar Amém.